Eu estou tetraplético desde 1991, numa fase da minha vida que ocorreu esse acidente, toda a minha vida estava muito ligada à liberdade e autonomia. Uma vez que eu era desenho extragráfico, gostava de praticar esportes, gostava de viajar e tinha muitos projetos de vida. E todos eles tinham a ver com liberdade física. De repente, subi numa cachoeira, uma coisa que eu gostava de fazer, mergulhei naquela árvore em Cacimeiro de Abreu, bati de cabeça no banco de areia e perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Eu não gosto de depender. E de repente, a minha vida estava totalmente ligada a isso, a dependência. Três anos após o meu acidente, esse 93 para 94, eu tive um presente de Deus que foi a oportunidade de ver um moto deficiente físico pintando com a boca na televisão. Na hora, eu pedi que me colocasse na cadeira de roda, improvisamos o material todo necessário, comecei a desenhar com a boca e, posteriormente, comecei a pintar também. Inicialmente, aquilo para mim foi apenas uma terapia, mas com o tempo fui percebendo que aquilo poderia me devolver uma autonomia e o controle da minha vida. Me colocar em contato com a minha liberdade, uma coisa que eu prezava muito, né? E aquilo era um desafio todos os dias. Eu fiz a minha primeira exposição e foram surgindo outras oportunidades, me engajei em projetos que me permitiram que a minha exposição acontecesse em outros locais. E eu comecei a viajar e conhecer lugares e conhecer pessoas, foram surgindo oportunidades para que eu pudesse compartilhar dessa minha reviravolta, né? De uma vida totalmente limitada e, de repente, com uma série de ilimitações baseadas numa série de atitudes que eu passei a ter na minha vida. Eu até desenvolvi uma técnica, que foi um presente de Deus também, né? Que foi a técnica do risquismo. E o risquismo é interessante que ele consiste numa série de risquinhos que vão se montando e se sobrepondo, né? E ele vai dando todo o brilho, cor e profundidade do quadro. Um dia, dois, três dias, quatro dias, uma semana no quadro. E eu penso que é uma coisa chamada fidelidade em relação àquilo que eu estabeleci para sentir em relação àquela pintura. E eu costumo dizer que isso é a vida. Muitas pessoas não se dão conta que um detalhe que ela deixa passar despercebido vai fazer toda a diferença na vida dela. E eu consigo entender que hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu não meço esforços para fazer aquele detalhe. Aquela esforço a mais. Aquela dedicação a mais. E tentar fazer o melhor. Sempre. Eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu não me limito pelo fato de ter as minhas mãos atrofiadas, de estar preso em uma cadeira de roda, de depender de alguém. Eu até lembro de uma fase da minha vida onde eu sofri de depressão. E eu não conseguia perceber a felicidade que eu tenho hoje. Se eu hoje tenho um amigo, se hoje eu sou casado, se hoje eu tenho pessoas que me querem bem, pessoas que eu quero bem, que eu busco fazer a diferença na vida delas, é porque eu consigo ser feliz. Eu sou uma pessoa sem limite. Eu sem limite para viver, sem limite para sonhar e, acima de tudo, concretizar. Eu só tenho essa vida. Eu não tenho outro. Eu só tenho esse momento para viver. E eu tento viver ele, sabe, na sua plenitude. Eu consigo sorrir. Eu consigo falar com verdade. Eu consigo olhar com verdade. Apesar das limitações, eu consigo entender que a minha vida, ela é especial. E ela vai continuar sendo especial enquanto eu existir nesse mundo. Eu consigo olhar com verdade. Eu consigo olhar com verdade. Eu consigo olhar com verdade. Obrigado.